Abertura Esse é o Goré, na crua do Goré, um tipo de siri em Aracaju, olha a quantidade, que aqui é o Sistema Rico, tem uma interação entre machos e fêmeas, que, por que, a corrida de comparado com as aracajuças do Goré. Osmanos Pai Tesco e o janeira, um tipo de siri em Aracaju, olha o 1º, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL